O golpe de abril de 2016 representou um novo ciclo de ataques à soberania nacional, à democracia e aos direitos sociais. O Judiciário apoiou e patrocinou este golpe. Enquanto milhares de jovens negros e pobres lotam as cadeias em todo o país, Aécio Neves e Michel Temer, apesar das provas, continuam impunes. O julgamento do recurso do ex-presidente Lula, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre, representa mais um capítulo dos ataques do Judiciário à democracia brasileira. Sem provas, o ex-presidente Lula foi condenado por Sérgio Moro, na primeira instância, a mais de nove anos de prisão. Agora, a votação do seu recurso no Tribunal Regional Federal pode impedi-lo de concorrer às eleições presidenciais de 2018. O PSOL terá a candidatura própria à presidência da República. Mas entendemos que é direito de Lula concorrer às eleições presidenciais deste ano, apresentando seu programa à sociedade brasileira. Impedir Lula de concorrer às eleições é aprofundar o ataque à democracia no Brasil.